Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu tô trazendo pra vocês a energia dessa terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. Vocês vão escolher entre a bolinha que tem o sol ou a bolinha que tem a lua. Meus amores, esse é o momento pra vocês pausarem o vídeo, pra vocês fazerem a sua escolha com calma e tranquilidade, tá? Eu vou deixar as duas aqui, tá? E aí, vai andar aqui, muito bem, tá? E agora ficou. E aí, faço a sua escolha com calma enquanto eu embaralho uma das pedrinhas, as bolinhas, embaralham as cartas, enquanto vocês escolhem uma das bolinhas. Lá, o sol e a lua. Vamos lá, meus amores, iniciando aqui com a energia do sol, que veio com a carta da cegonha, meus amores. Terça-feira aí de novidades, de presentes, de momentos de vocês ligarem algumas questões na vida de vocês, tá? Se eu não me engano, essa energia, ela saiu ontem, né? Então, é aquele momento de vocês continuarem vibrando aí na mesma energia, né? De vocês continuarem aí, trazendo nesse novo mês de fevereiro aí, novas perspectivas, novos recomeços. É o momento de vocês tirarem do papel aí as coisas que vocês querem pra vida de vocês, né? Quando a gente fala querer pra vida da gente, a gente fala assim, de visualizar os sonhos que vocês têm, né? E colocá-los em ação. Então, meus amores, aproveita essa energia, tá bom? E vocês escolheram a lua, veio a energia da montanha, né? A carta da montanha, ela vem falando dos problemas que nós, das dificuldades que nós vamos encarando aí no dia a dia, né? A gente tem que muito entender, meus amores, que quando a gente apenas foca num objetivo e não presta atenção na trilhada que nós fazemos para chegar nesse objetivo, a gente acaba fazendo as coisas aí sem muita motivação, né? E sem prestar atenção. Então, é o momento de vocês prestar atenção no caminho que vocês estão tomando para chegar no sonho de vocês. Não adianta vocês quererem apenas, tem que fazer, tem que executar. Então, coloca na ideia de vocês aí nesse primeiro dia de fevereiro, que vocês têm que iniciar as questões na vida de vocês, tá? E aproveitá-las de certa maneira aí, pra que as coisas possam concretizar. Meus amores, essa é a mensagem para a terça-feira de vocês. Espero que seja um bom início de mês aí, muito proveitoso para todo mundo. Se você gostou da tiragem, deixa seu like, não se esquece de se inscrever nas redes sociais e a gente se vê hoje na live. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau!